Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem, que eu ei por bem e me apraz da licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em oitava rima chamada Os Lusíadas, que contém dez cantos perfeitos, na qual, por ordem poética e inverso, se declaram os principais feitos dos portugueses nas partes da Índia depois que se descobriu a navegação. E isto com privilégio, para que em tempo de dez anos, os que se começarão do dia que, se a dita obra acabar de imprimir em diante, se não possa imprimir nem vender em meus reinos e senhorios, nem trazer a eles de fora, nem levar às ditas partes da Índia para se vender sem licença do dito Luís de Camões ou da pessoa que para isso seu poder tiver, sob pena de que o contrário fizer pagar cinquenta cruzados e perder os volumes que imprimir ou vender, a metade para o dito Luís de Camões e a outra metade para quem os acusar. Eu acabei de ler um trecho do Alvará de 1572 do Rei de Portugal, com o qual Luís de Camões publicou Os Lusíadas. Já naquela época, a gente observa que existia a preocupação com os direitos da propriedade intelectual, que vem motivando debates e congressos, como o que foi realizado aqui em Brasília, pela revista Imprensa, com especialistas no assunto. Entre esses especialistas, o advogado Cláudio Lins de Vasconcelos, doutor em Direito pela UERJ e autor do livro Mídia e Propriedade Intelectual, A Crônica de um Modelo em Transformação, e Eduardo Magrani, do Centro de Tecnologia e Sociedade, da Fundação Getúlio Vargas, e coordenador do projeto A2K Brasil, de Fomento ao Conhecimento. Eu queria antes mais nada agradecer a gentileza de vocês dois estarem aqui com a gente. A gente viu que de 1572, talvez até antes, eu peguei só um exemplo que é mais curioso, para cá, essa questão avançou, 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 até a internet. Na internet, a bagunça se estabeleceu. E aí a gente já não sabe mais quem é dono da propriedade intelectual, porque tudo isso passou a ficar num terreno muito pantanoso. Será que a gente tem ainda alguma possibilidade de exercer um controle sobre os direitos de propriedade intelectual num mundo com a internet funcionando a pleno e sem a gente saber direito aonde se segurar para cobrar isso? Quando a internet surgiu, essa questão foi colocada de uma forma muito forte e, de fato, foi um rompimento muito forte. A cada tecnologia, você leu um trecho de um documento do século XVI, mas a cada novo rompimento tecnológico, essa questão sempre volta. Porque, no fim das contas, independentemente da tecnologia, você sempre tem três estágios na cadeia produtiva da cultura. A criação, a produção e a distribuição. Quem atua na criação tem sempre o interesse na maior proteção possível. Afinal de contas, as receitas autorais, os direitos de propriedade intelectual, para quem apenas cria, é apenas um item de receita, é apenas o dinheiro vindo. Para quem atua apenas na distribuição, quem está lá no final da cadeia produtiva, os direitos de propriedade intelectual são apenas despesas. Então, o que aconteceu com a internet foi que surgiram novos atores, novos atores que ganharam poder na cadeia produtiva da mídia. Esses novos atores foram, basicamente, os grandes portais de distribuição de conteúdo na internet e o próprio usuário. Pois é, e o próprio usuário, ele pode interferir na obra, né, Eduardo? Aí a coisa complica ainda mais. Ele pode interferir e jogar esse novo produto, entre aspas, em circulação. Exatamente. E como controlar isso? Pois é, a internet, quando surge, ela, de fato, embaralha um pouco, ela surge como uma nova mídia, com novas potencialidades, mas ela acaba não impactando tanto na questão da autoria. Então, significa um terreno pantanoso, sim. Ela traz à tona a problemática envolvendo obras coletivas, que é um problema em relação à autoria da obra, por ser coletiva, mas o que muda são os usos feitos a partir dessas obras. A lei de direitos autorais, você leu um trecho, um excelente exemplo, ela sempre foi uma lei muito restritiva e regulações no mundo inteiro sempre demonstraram uma preocupação muito grande com a tentativa de controlar essa obra, limitando os usos que a sociedade faz a partir delas. Isso muda com a revolução tecnológica, representando a internet um dos principais elementos dessa revolução. Com a internet, a gente tem a facilidade de cópia, facilidade de distribuição, os meios de produção passam a ser fáceis, de fácil acesso para qualquer um que está na poltrona de casa e isso gera uma possibilidade enorme com relação aos usos que a gente pode fazer de obras alheias, muitas delas protegidas por direitos autorais. E o que a gente observa é que houve uma socialização compulsória de todas as obras e o direito passou, enfrenta uma dificuldade muito grande dele ser respeitado. O que fazer para respeitar-se esse direito? Essas tentativas, por exemplo, como a gente vê aqui no Brasil, a apreensão de mídias piratas. De vez em quando a gente vê na televisão que passa um trator por cima daquele monte de CD pirata que foi apreendido, ou de DVDs, etc. Isso é efetivo? Isso tem algum efeito? Não, é muito pouco eficaz. É muito pouco eficaz. Mas, por outro lado, você tem. Para você ter acesso, por exemplo, à distribuição online de um grande volume de conteúdo audiovisual ou conteúdo fonográfico, você tem que ter um grande portal ou grandes portais que viabilizem aquele acesso. E esses portais atuam como distribuidores de mídia como outros quaisquer e têm que ser enquadrados dentro da lei como outros quaisquer. Quer dizer, um grande portal de distribuição de conteúdo é um distribuidor de mídia e, como os outros distribuidores de mídia, ele deve adquirir o seu principal insumo que é o conteúdo. Perguntar para um grande portal de distribuição de internet se ele é a favor do conteúdo grátis é a mesma coisa que perguntar para um taxista se ele é a favor da gasolina grátis. É claro que ele é a favor do conteúdo grátis. Ele não investe na criação, não investe na produção, apenas distribui o que já foi criado e produzido com investimentos de terceiros. Então, naturalmente, o interesse econômico dele é que aquele conteúdo seja circulado livremente. Ele só tem a ganhar com isso. E há, inclusive, um movimento no sentido da liberação total das obras para consumo grátis. Isso, isso tem uma série de tecílios. Só para fazer um contraponto, contar uma pequena história. Um tempo atrás, eu assisti a uma palestra sobre empreendedorismo com um dos idealizadores do YouTube. E ele estava contando um pouco sobre os fracassos dessa iniciativa. E o que pouca gente sabe é que o YouTube começou com um site de vídeos para amantes de aviação. Então, as pessoas só poderiam postar sites sobre aviões. Foi um fracasso tremendo. Eles se reuniram e tentaram bolar uma nova ideia. virou um site para relacionamentos através de vídeos. Foi um fracasso tão grande quanto eles decidiram, então, abrir o canal do YouTube para que as pessoas pudessem postar o que elas quisessem. E foi nesse momento que o YouTube gerou o valor que ele tem hoje. Porque a sociedade passou a atribuir com usos criativos e diversas formas de conteúdo que nem eles, nem os idealizadores tinham previsto. O que eu estou querendo dizer com isso? Com o advento da internet, o consumidor, o usuário de internet, deixa de ser somente um consumidor passivo de informação e passa a ser também produtor disso. Isso impacta diretamente a questão autoral, porque ele acaba tendo acesso fácil a diversas obras, a disposição dele, para que ele faça usos diferentes dessas obras, muitas delas protegidas. É o problema que a gente vê hoje com remixes e mashups que geraram toda uma cultura através da internet, mas que esbarram demais na proteção autoral, que é uma proteção hoje, em grande medida, em descompasso com usos que a gente considera legítimos por parte da sociedade. Eu tento concordar com o Eduardo em alguns pontos, principalmente no ponto de que o usuário de mídia hoje, o antigo receptor da informação, não é mais apenas um receptor da mensagem. Ele também é um emissor de mensagem, ele também manipula a mensagem. Aquela velha regra de você ter um emissor à mensagem, ao receptor, já não vale mais na época da convergência e da interatividade. Então, esse usuário, de fato, ele ganhou o poder e ele passou a ser um ator criativo, ele pode, inclusive, influenciar e interferir no conteúdo. Mas boa parte do conteúdo que os usuários do YouTube subiam para a plataforma eram conteúdos simplesmente produtos da indústria. Pura e simplesmente os últimos capítulos da sua série favorita, uma transmissão de um jogo de futebol que estaria, teoricamente, no pay-per-view. Enfim, conteúdos produzidos pela indústria, pagos pela indústria para criar e produzir pela indústria. É importante a gente ter em mente sempre que aquele filme de ação que você gosta, aquela transmissão esportiva ou aquele espetáculo musical, ele não surge por acaso. Ele não é um... Ele não surge do nada na sua televisão. Alguém ou muitas pessoas precisaram investir recursos para que aquele conteúdo fosse criado. Na velha história de que não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, não existe conteúdo grátis. Eles precisam de grande medida de segurança para que eles possam proporcionar. Se não, no curto prazo, se você começa a falar, eu invisto, crio o meu conteúdo e aí todo mundo vai e pirateia, isso aqui está à venda, mas aí o cara também tem acesso de graça. No curto prazo, o empresário reclama, o investidor reclama, mas no longo prazo ele desinveste, ele sai do negócio e passa a investir em outra coisa. Eu vou investir em petróleo, eu vou investir em mineração, eu vou sair desse negócio. Porque um negócio, qualquer indústria, só se sustenta se o investimento que você alocar ali puder ser recuperado com alguma margem. Se não, nós vamos depender no futuro de conteúdo produzido exclusivamente de favor ou então sob os auspícios do Estado. São duas alternativas perigosas. Mas Eduardo Magrani, você que é da FGV, a FGV tem lá uma série de estudos que são desenvolvidos lá dentro, que eventualmente vão parar na internet. Aí alguém pega e resolve colocar isso em circulação ou até eventualmente até a faturar em cima disto. Como se pode exercer um controle no meio que não tem patrão, que não tem dono como é a internet? Como é? Isso. A lei de direitos autorais hoje é uma lei extremamente restritiva e padece hoje de um problema de eficácia. Realmente é muito difícil controlar os usos que são feitos e as transdireções que são feitas com violação de direito autoral também. Agora, o que acontece é que a lei é também uma lei retrógrada. Ela está em completo descompasso com usos legítimos e é vista como uma ilha dentro do ordenamento jurídico, quando deveria ser vista à luz da Constituição. Quando você tem uma obra protegida por direitos autorais, dependendo do caso, eu posso fazer uso dela em nome, por exemplo, da liberdade de expressão. Claro que pode. Então, esses direitos têm que ser ponderados. É isso aí. A proteção do direito de autor é uma proteção garantida pela Constituição, assim como a liberdade de expressão, assim como o acesso ao conhecimento. Mas parece que, nesse momento, esses dois conceitos estão em choque, né? E já foi pior. A propriedade e o direito de expressão. Parece que eles estão brigando ou então se perdeu o limite entre uma coisa e outra. Eles sempre brigaram. Eles sempre brigaram. Isso não é novo. E tem que brigar. E ele tem que brigar. São direitos que, de certa forma, precisam ser efetivamente ponderados, como o Eduardo disse. Você tem ali, por um lado, o direito econômico do criador, produtor da obra, inclusive, um direito constitucionalizado e com status de direito fundamental na Constituição brasileira. E, do outro lado, você tem o direito da sociedade, de ter acesso à informação, de circular informação. E o que o marco normativo do direito autoral precisa é efetivamente buscar uma ponderação a esses interesses de forma que nem a sociedade fique privada da informação que ela precisa para se desenvolver e nem os autores e produtores fiquem privados dos incentivos econômicos que eles precisam no longo prazo. Só para citar um exemplo, esses princípios, eles são princípios colidentes, eles vivem se atritando e isso faz parte. Agora, a lei, ela elenca uma série de limitações ao direito autoral dizendo que os usuários não dependeriam de autorização prévia expressa para determinados casos. O problema é que esses casos são insuficientes para atender as nossas demandas. Citando um exemplo, se uma biblioteca hoje tiver problema de incêndio e quiser, para a conservação das obras, fazer uma reprodução, a lei de direitos autorais não tem uma limitação própria para isso. Seria considerada violação do direito autoral se ela reproduzisse para fins de conservação. Quer dizer, nem isso está ainda... Não estava previsto na lei. É claro que numa análise principiológica... Exatamente. É claro que numa análise principiológica... No exercício de ponderação. Em um caso como esse, a biblioteca é evidente que a loja... Evidentemente. E, na verdade, o interesse é de preservação. E há outros exemplos também. Hoje, teoricamente, é ilegal você pegar o CD que você comprou na loja e gravar no seu próprio iPod. É claro que isso... E aí, quando você pondera seu direito de consumidor com a proteção autoral, claro que, nesse caso, o direito de consumidor deveria preponderar. Agora, Cláudio Lins de Vassoncelos, você que é professor e autor de um livro cujo título, deixa eu repetir, Mídia e Propriedade Intelectual, a crônica de um modelo em transformação. É isso. Sempre em transformação. O que praticamente sintetiza um pouco o debate que nós estamos travando aqui. Nós estamos em uma casa legislativa onde correm vários projetos a respeito desse tema. dois deles são, talvez, os mais famosos, aí o do Paulo Teixeira e o do ex-senador, atual deputado Eduardo Lazerido. Esse tem sido muito mais falado. Vocês acham que existe a chance da gente sair para uma legislação mais moderna, mais atual e mais efetiva em relação a esse tema? A partir desses projetos em tramitação ou a gente precisa começar do zero, começar tudo de novo? Não só desses, de outros, que em tramitação e outros que estão aí no pipeline, saindo, tem aí uma nova lei de direito autoral sendo desenvolvida. O texto já foi para a consulta pública duas vezes, enfim. Eu diria que nós temos que sair. O direito, ele sempre chega atrasado na sua regulação. E como a nova mídia, claro que isso desperta todo um temor. E daí, as diversas tentativas de se regular, por exemplo, crimes na internet, tentativas de violação de direito autoral e uma série de outras como o hackeamento, por exemplo. Agora, diante dessa defasagem da lei, num primeiro momento, o que resolve são as decisões do judiciário para tentar trazer de volta esse equilíbrio. Porque é um problema no Brasil, porque a nossa matéria, direito autoral, o direito da propriedade intelectual, de uma forma geral, o direito autoral em particular, não é sequer uma matéria obrigatória nas faculdades de direito. Exatamente. Então, a grande maioria dos juízes, promotores e advogados brasileiros não tem domínio qualquer contato técnico com essa matéria em sua formação básica. Eles aprendem fazendo. São pessoas ilustradas, são pessoas capazes de fazer análises principiológicas, não vai aqui qualquer crítica à qualidade técnica da comunidade jurídica brasileira. é um fato histórico. É um fato histórico. O tema, o estudo da propriedade intelectual é muito recente no Brasil e ainda hoje precário. Então, dentro dessa realidade, o mercado, de uma forma geral, lida com um certo ambiente de insegurança jurídica, porque você não sabe exatamente o que é que vai sair daquela decisão judicial. Porque você não tem uma densidade jurisprudencial muito grande, ou seja, você não tem muitas decisões sobre os temas para poder dar uma segurança jurídica, falar, ah, não, esse caso aqui o judiciário tem decidido mais ou menos assim. Você não tem esse tipo de precedente em quase todas as áreas e você também não tem uma grande, um profundo conhecimento técnico da matéria. Então, esse ambiente de insegurança jurídica acaba gerando riscos, riscos são custos e isso acaba influenciando na eficiência econômica da própria indústria criativa brasileira. E aí, só para complementar, concordo totalmente, existe, de fato, uma carência muito grande na parte de direito autoral no judiciário. O diretor Nelson Reine produziu um documentário chamado Alô Loterezinha. Ele recebeu um dinheiro para o que a gente chama de clearance, para pagamento de direito autoral. A história do Chacrinha, né? A história do Chacrinha. Ele resolveu fazer um filme em homenagem à memória do Chacrinha. E, para isso, ele precisava pegar pequenos trechos, pequenas imagens do programa do Chacrinha. Não tem como ele fazer um documentário desse sem usar um trecho de 30 segundos do Ney Mato Grosso, 30 segundos do Chico Buarque, por aí vai. E a lei de direitos autorais tem uma limitação que permite você usar pequenos trechos de obras alheias para produzir uma obra nova, desde que isso não desperte prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor. Bom, Nelson Reineff, como recebeu um dinheiro para clearance, resolveu pagar mil reais aqui, dois mil reais a colar, e, como resposta, recebeu a notificação de diversos titulares de direito autoral dizendo que isso, na verdade, representaria uma violação ao direito autoral e ele deveria pagar 50 mil reais aqui, 100 mil reais lá, e isso seria inviável para a produção desse audiovisual. Como ele encarava isso como uma limitação, dizendo que ele não precisaria de autorização prévia expressa para isso ou pagamento de direito autoral, resolveu ajuizar uma ação declaratória contra um ou outro titular para que o juiz decidisse que ele estava no direito dele na produção desse audiovisual. Mas só para se calçar, para se resguardar. Só para se calçar, para se resguardar. E, para nossa surpresa, ele perdeu em primeira instância. A juíza entendeu que ele não poderia produzir com intuito de lucro, sendo que a lei, no artigo 46, oitavo, permite e não diz que não pode ter intuito de lucro. Isso é antigo, sempre, sempre. Não sei desde quando, mas isso é muito antigo. Isso é muito antigo, mas isso, só para você ver, o despreparo... Eu sou documentarista, eu já enfrentei também dificuldade de citação de música. Sem dúvida. Então, duas coisas. Não tem como. Isso para ilustrar o despreparo do magistrado nesse caso e, segundo, como isso é nocivo para o acesso ao conhecimento. Agora, eu queria, a gente já está com 20 minutos de programa, eu queria ver se a gente tratava de dois temas que já têm a ver até quase com uma espécie de exaustão dos produtores de conteúdo intelectual e de arte, como é o caso, por exemplo, do Tom Zé. Vamos pegar o exemplo do Tom Zé. O Tom Zé chegou a lançar discos que, simplesmente, já estavam com todos os direitos liberados. Eles falam, eu só vou ganhar dinheiro mesmo nos shows. Quando me convidarem e vão pagar o ingresso, etc., porque o disco eu já desisti. E vários artistas já estão fazendo isso. Vocês acham que essa guerra está perdida? Perfeito. Então, aproveitando o seu comentário sobre a publicação do livro, a lei de direitos autorais é uma lei extremamente restritiva e retrógrada. Quando eu crio uma obra, ela já nasce protegida com tudo aquilo que a lei de direitos autorais impõe. Só que eu, como autor, não necessariamente eu quero impor todas essas restrições aos usuários. Então, eu posso tanto comunicar que determinados usos estão liberados... Sempre pude. sempre pude fazer isso. Ou, recentemente, como aconteceu com o caso que eu trabalhei, você colocar a sua obra em domínio público para que a sociedade possa fazer quaisquer usos respeitando os direitos morais sem necessidade de autorização prévia expressa. Desde que ele queira. Desde que eu queira. Desde que ele queira. Isso faz parte. Eu posso dispôr dos meus direitos para o meu. É o autor que pode decidir. O autor. Sempre pode. Ele, ponto de sua. E é nessa filosofia que surgem, que a sociedade veio com soluções criativas como as licenças Creative Commons, por exemplo. Onde o autor diz exatamente à sociedade os usos específicos que ela pode fazer a partir daquela obra. Isso gera uma segurança muito boa para quem usa obras alheias e incrementa o direito à informação e o acervo. Porque pode fazer obras derivadas a partir daí. Isso. E o importante é se o autor quiser, se no modelo do Tom Zé, se no modelo de negócio do Tom Zé fazia sentido ele liberar a obra para vender show, é um direito que ele tem. Perfeito. Que ele sempre teve. Eu toquei o assunto mas não vai fazer sentido para todos os... Como um sintoma de que essa guerra estaria perdida. Quer dizer, o melhor é se adaptar logo. Não está perdida. É uma nova mídia que traz novas potencialidades. Como você vai usar essas potencialidades depende do seu modelo de negócio. Você abre... Outra questão, por exemplo, nós estamos aqui num programa de televisão. Tem um jornalista aqui que está fazendo esse programa. No tempo que eu trabalhava em mídia impressa, havia uma dificuldade. Por exemplo, a gente trabalhava para um jornal e o jornal pegava o material e distribuía para pequenos jornais pelo Brasil inteiro e a gente não ganhava por isso. Me lembro de se ter tentado ajuizar uma ação aqui em Brasília junto ao sindicato, o sindicato dentro da justiça e tal, para garantir esse direito. Esse direito nunca foi efetivamente respeitado e agora ele é impossível de ser respeitado porque tem o velho Ctrl-C, Ctrl-V que você copia a informação, distribui e um abraço. Quem quiser que publique. Mas que não é tão simples. Quem controla? Como é que é ter... Mas que é verdade, você tocou num ponto simples, quer dizer, a cópia do conteúdo, de qualquer conteúdo digital é muito simples e você pode reproduzir milhões de conteúdos idênticos imediatamente, distribuir isso para o mundo inteiro imediatamente e isso realmente é muito difícil controlar. Mas com o tempo, o próprio mercado dos grandes distribuidores, mesmo os grandes portais de internet, começaram a perceber que este modelo é insustentável. Se você não tem quem arrecade na ponta do consumo, você não tem como realimentar a cadeia de criação e produção. Volto a repetir, criadores, produtores e distribuidores de conteúdo fazem parte da mesma cadeia de produção, eles precisam se sentar à mesa e precisam debater os interesses legítimos de todos os espaços. Seria esse o caminho para se tentar uma legislação coerente aqui dentro? Sem dúvida nenhuma. Este, que é o que é o debate, ouvir todos os grupos de interesse. Para evitar os excessos, como muita gente diz, que essa legislação está sendo proposta, contém? Sem dúvida. Então, o primeiro ponto é esse mesmo, sentar todos os atores relevantes da cadeia em volta da mesa de boa fé e falar assim, vem cá, como é que é? Olha, eu só crio, eu dependo desse direito autoral para viver. Ok, muito bem. E você? Eu produzo, o direito autoral para mim é tanto uma despesa quanto uma receita. E eu só distribuo, eu só distribuo, para mim é só despesa. Agora, existe de fato um problema de dificuldade no controle, existe um problema de eficácia, certo? Que é reduzido nas mídias móveis. Que é reduzido, de fato, porque é mais fácil rastrear, inclusive. Mais fácil rastrear, mais fácil proteger, é muito mais difícil copiar. Agora, se esse uso foi um uso considerado ilegítimo, existem sim mecanismos de você coibir, de você pedir indenização. É uma nova mídia, mas que tem soluções muito antigas. Isso vale tanto para a área cível quanto para a área criminal. Eu queria só para fechar, já me avisam aqui que nosso tempo esgotou, mas eu tenho uma pergunta para os dois. A gente está falando de legislações nacionais. O Brasil pode ter a sua, os Estados Unidos pode ter o dele, a França, a Inglaterra, enfim. Agora, a gente está tratando de uma rede que tem escala planetária. A legislação brasileira não cobre o abuso cometido nos Estados Unidos contra uma obra minha. Como fazer isto? Como tentar organizar este galinheiro? Na verdade, mesmo as legislações nacionais, elas estão harmonizadas com um marco normativo internacional e recíproco, que na verdade é formado por acordos internacionais. Então, você tem tratados internacionais que cuidam da matéria. os principais em lidar e tratando de direito autoral são a convenção de Berna e o acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio. Então, esses dois acordos, eles estabelecem parâmetros mínimos que precisam ser seguidos por todas as legislações do mundo. Então, de certa forma, existe um esforço de harmonização, porque você tem razão. Se existe uma área em que as fronteiras físicas não funcionam, é a área do conteúdo, é a área da propriedade intelectual. Eduardo, para fechar, alguma observação? Ainda sobre essa questão? Sobre essa questão, existe, de fato, uma reciprocidade no tratamento e na conservação dessas obras protegidas, certo? Agora, internamente, vale a pena você ter, dispor de mecanismos para coibir usos ilegítimos. O problema disso é, na esfera criminal, você ter o problema da vagueza dos dispositivos, porque isso vai causar um problema para a livre iniciativa e para o cidadão quando faz usos e pode ser criminalizado por copiar um CD, exercendo o direito de consumidor legitimamente. No fim da linha, quem nunca perde a pose é o velho Aristóteles. Vamos sempre seguir no caminho do meio porque os excessos só atrapalham. Eu queria agradecer ao advogado Cláudio Linhas de Vasconcelos, mais uma vez repetindo, autor do livro Mídia e Propriedade Intelectual, A Crônica de um Modelo em Transformação, que eu gostaria depois de ler. E Eduardo Magrani, do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas que participaram com a gente desse debate. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto